O destino pode ser tentador, mas essa viagem não tem volta. Todos os anos, milhares de pessoas são iludidas com propostas de trabalhos tentadoras. Duvide sempre de oferta de emprego fácil e lucrativo. Tráfico humano. Não embarque nessa. Dê um CIE. Diz que sem. Em período de viagens e férias, a opção mais prática para ficar tranquila em relação aos animais de estimação é recorrer aos hotéis especializados. Nesses locais, os animais recebem cuidados de veterinários, passeios e participam de brincadeiras. Os hotéis para animais são uma das opções mais procuradas pelos donos de bichinhos de estimação que vão viajar durante as férias. Em Rondonópolis, em um desses hotéis, as vagas já estão todas reservadas para o fim de ano. A primeira coisa é conseguir um local para deixar o animal. Eu recomendo que não deixe na rua, como tem gente que tem capacidade de fazer. Então, tem opções de deixar em hotéis, em clínicas veterinárias. Tem a opção de conseguir alguém para cuidar na sua residência. Tem a opção de conseguir deixar na casa de algum conhecido, que seja de confiança. Então, tem várias opções de deixar o seu animal em segurança nesse momento que você vai ficar alguns dias fora. Para hospedar um cachorro, o dono do hotel exige que o animal esteja em dia com a vacinação e já tenha tomado remédio contra verme e carrapato. Aqui, são 30 vagas e todas já estão preenchidas. A diária pode variar de 30 a 35 reais. Tudo depende dos cuidados que o animal necessita. Tem uns cuidados durante o check-in desse animal e durante a estrada propriamente dita. No check-in desse animal, você tem que observar se ele tem alguma alteração de pele, tem presença de parasitas, coisas do tipo. E aí você já pega também os cuidados principais. Horário de alimentação, para não tentar fugir muito daquilo, se o animal toma algum medicamento controlado ou não. E durante a estrada dele, um detalhe interessante que eu acho, é quem cuida ficar observando se aquele animal tem alguma alteração. Qualquer alteração, comunicar o responsável, o veterinário da empresa ou coisa desse tipo, para comunicar com o proprietário e tomar providências. Legenda Adriana Zanotto